R.C.N. Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao R.C.N. Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 3 de janeiro. O R.C.N. Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Incra diz que venda da Eldorado Brasil tem que ser autorizada pelo Congresso Nacional. Após recesso, repartições públicas voltam a funcionar nesta quarta-feira. Saque aniversário do FGTS em 2024 já está disponível. Escuta qualificadas, era fila na espera nas unidades de saúde. E Três Lagoas encerra 2023 com mais de 9.200 casos notificados de dengue. Em período de chuva e calor, preocupa, aumenta a preocupação neste início do ano. Duas agências bancárias são fechadas e incorporadas em Três Lagoas. A Receita Federal deve abrir ainda neste ano, edital para a instalação do Porto Seco em Três Lagoas. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, que vai falar sobre o reajuste salarial para os empregados do comércio em Três Lagoas. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, muito bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje nós vamos falar sobre uma novidade nas unidades básicas de saúde aqui do município, que é o programa de escuta qualificada. Já já você acompanha mais detalhes. Combinado, Emerson. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Vamos falar aí da conta de energia elétrica, que neste período do ano, o verão, costuma vir bem mais caro. Daqui a pouco, dicas de economia. Tá certo, Israel. E já já também teremos o Alfredo Neto com os destaques do setor policial. Já já vamos saber as principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas das últimas 24 horas. O Alfredo Neto vai trazer todos os detalhes para a gente das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas nas últimas 24 horas. Já já. Agora são 6h32, 6h32min. Agora, então, nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A quarta-feira será de chuva em toda a costa leste de Mato Grosso do Sul, cenário típico de verão. De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o Sentec, em Três Lagoas a previsão é de chuva, com temperatura mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Água Clara, a quarta-feira será chuvosa, com temperatura mínima de 23 e máxima de 33. Já em Aparecida do Tabuado, as chuvas podem elevar a temperatura com mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Paranaíba, a mínima de 23 e máxima de 34. E em Inocência, a mínima de 22 e máxima de 32 graus. Seis e trinta e quatro e Fernando Moraes, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina Santos. Bom dia pra nossa audiência. Pra você que nos acompanha através de imagens, pela TVCHD, pelas nossas redes sociais. Vemos imagens, aliás, que bela imagem, que pintura aqui da nossa cidade, o céu muito bonito. Imagens aqui da nossa, da igreja central aqui de Três Lagoas. Nesse momento, Ana Cristina Santos, 26 graus, o tempo está nublado. A umidade relativa do ar, nesse momento, na casa dos 84%. O vento, sabe aquele ventinho de leve, pra não falar que está sem nada? É, seis quilômetros por hora, é o vento agora. Então, temos hoje, Ana Cristina, possibilidade de chuva, tá? Vinte e quatro graus foi a temperatura mínima. Os termômetros devem chegar aos 32 graus nessa nossa, nessa nossa manhã de terça ou quarta-feira? Quarta-feira já! Quarta-feira já! Tô na dúvida! Ou semaninha complicada essa, hein? E olha, o Alfredo Neto nos ajudando com as imagens ali, a gente pode ver que mudando o enquadramento ali, já muda de figura. O céu já tá mais bonito ali, mais claro, as nuvens deixaram, pelo menos, esse pedaço ali da cidade. As nuvens estão acumuladinhas ali, esse pedaço do céu já mais bonito, mais azul, aqui no nosso, beirando o centro aqui da nossa cidade, Ana Cristina. Exatamente. A provisão, então, gente, pancadas de chuvas, tá? Tem possibilidade, então, de pancadas de chuvas pra esta quarta-feira aqui em Três Lagoas. Vai ser mais um dia quente, 32 graus a máxima, não vai chegar aos 40 graus, mas 32 já é uma temperatura alta, né? Já é um calor. Agora, pela manhã, amanhece agradável, temperatura boa, mas ao longo do dia os termômetros vão aumentando e aí a gente já viu, né, gente? Então, se hidrate bastante, tome bastante de água, porque vai ser mais um dia de calor aqui em Três Lagoas e em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Seis e trinta e seis agora, seis horas e trinta e seis minutos. E olha só, gente, hoje é quarta-feira, é dia da gente falar daquela baguete, Fernando Moraes, porque hoje a gente tem sorteio. Já tomou café da manhã, Fernando, já? Olha, Ana, eu tava esperando essa baguete aqui, né? O pessoal comentou que hoje você traria essa baguete aqui, mas até agora nada, até agora nada. Então, assim... Eu tô esperando o Paulo Guerra, a cortesia. Tá esperando? Olha, Ana Cristina, hoje é dia daquele pão quentinho, saboroso, delicioso. Ana Cristina, infelizmente... O rádio já tem imagens, né, graças às redes sociais, mas ainda não tem cheiro. É. Porque se tivesse cheiro, olha, a gente ia fazer muita gente passar inveja com esse cheirinho maravilhoso daquele pão quentinho, daquele café da manhã especial, mas aquela baguete crocante é a baguete da padaria Pão da Vida, panificadora Pão da Vida. Todas as quartas-feiras é dia de baguete e tem valores especiais pra deixar a sua vida mais saborosa no café da manhã. A gente já começa o dia, Ana Cristina, com aquela baguete especial. Aí é o seguinte, às vezes a pessoa chega no trabalho, 8, 9 da manhã, já é carrancuda, né, chega ali 7 e pouco, parece que não dormiu. Nem que não dormiu. Que não passou na Pão da Vida, né? Não saboreou essa baguete. Então, a gente vai fazer essa moral com você e presente a você com aquela baguete tradicional ou com gergelim ou com parmesão. Todas são de água na boca que você escolhe ali, tá bom? Padaria Pão da Vida fica ali na Eloy Chaves, pertinho aqui do Grupo RCN. WhatsApp pra você fazer as suas encomendas é o 9, 98, 44, 88, 31. Aceita encomenda pra festas também. Você ouvinte do RCN Notícias, no final a gente vai sortear duas baguetes pra você já iniciar o dia assim, ó, de panduzinho cheio. Feliz da vida com essa baguete especial nessa quarta-feira, né? Exatamente. E pra concorrer, gente, essas duas baguetes é facinho, viu? Basta você mandar a palavra baguete para o WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 3509-7500, 3509-7500. E no final do RCN Notícias a gente faz o sorteio, tá? Escreve baguete, automaticamente já está concorrendo. No final do jornal a gente sorteia duas baguetes e o oferecimento da panificadora Pão da Vida que fica aqui na Avenida Eloy Chaves. 6h38 agora, 6h38min, vamos de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as principais notícias do setor policial registradas nas últimas 24 horas. A gente começa falando de um incêndio que aconteceu aqui em Três Lagoas, na área central. Uma garagem foi incendiada. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Fernando, bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Infelizmente, ontem um susto para uma família que mora aqui na área central de Três Lagoas após o carro estava na garagem pegar fogo. Por volta de 17h30min, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer na rua João Silva onde, no local, um carro teria tido um curto-circuito assim que o proprietário teria tentado dar a partida e pegado fogo. O fogo tomou conta rapidamente do veículo e se alastrou para a garagem. Na casa havia uma residência na parte da frente, a garagem no fundo, e entre a garagem e o final do quintal havia um edícola, mais uma casa. Ficou ali uma sensação de pânico para aqueles que assistiam fogo tomar conta dessa garagem com a fumaça extremamente espessa, com medo que esse fogo se alastrasse e passasse para as residências. Apesar do trânsito caótico entre as lagoas no horário de pico, o corpo de bombeiros conseguiu chegar no local a tempo de conter as chamas e impedi-las que passassem para as residências. Rapidamente, o corpo de bombeiros apagou as chamas, fez o trabalho de rescaldo para impedir que o fogo retornasse e, logo em seguida, o local foi isolado para uma averiguação. Eu conversei com o proprietário do carro, Ana. Ele me relatou que o incêndio teria começado após ele dar a partida. Automaticamente, assim que ele deu a partida, o fogo tomou conta e ele só teve tempo de sair de dentro do carro. Acredita-se que uma mangueira ressecada de combustível tenha sido o causador desse incêndio, já que uma mangueira de abastecimento ressecada pode acontecer o vazamento dos gases de combustível, ocasionando uma situação dessa em caso de partida ou de curto-circuito no motor do veículo. Agora fica para a polícia civil fazer o trabalho de investigação, caso a vítima queira registrar o boletim de ocorrência e dar prosseguimento na investigação. Nossa, Alfredo Neto, graças a Deus nada de mais aconteceu, só o prejuízo, que a gente sabe, né? Que apesar do prejuízo, dos bens materiais, a gente sempre consegue comprar outro. Não há dificuldade, mas graças a Deus pelo menos a vida dessas pessoas foram preservadas, né? É, Ana, e até chamou a atenção e causou um certo pânico ali para aqueles que acompanhavam, que ali dentro na residência havia uma pessoa de idade, um senhor de aproximadamente 75 anos, que desesperado por conta do incêndio e acreditando que esse fogo do carro passaria para dentro da sua casa, não saía do local e ficava a todo momento acompanhando ali, muito próximo à situação. Por sorte, o fogo não passou para a residência, apenas foi aquelas sujeiras fuligens e o cheiro de queimado e o corpo de bombeiros conseguiu conter o fogo desse carro, impedindo que ele passasse para a residência. Mas o que chamou a atenção foi esse risco a qual as vítimas ali, desesperadas com a situação, acabou se colocando naquele momento ali de angústia por conta do fogo que, sim, acabou dando esse prejuízo, destruindo o veículo, mas o medo maior deles era que passassem para residências aonde ali foram colocados, construídos tijolo a tijolo e angariado produtos e bens que foram angariados durante a vida toda, aonde foi feita história da família, aonde filhos deram os primeiros passos, netos aprenderam a falar as primeiras palavras. Então, ficou ali uma sensação desesperadora para esses moradores dessa residência ao perceber ali que o fogo poderia passar para essas casas e fazer aí uma destruição ainda maior. Felizmente, foi só o dano dos materiais desse carro e de alguns produtos que estavam ali na varanda, ali na área, aonde esse carro estava guardado, porque aqueles que não foram destruídos pelo fogo, é claro, a fulige acabou ali tomando conta e fica bem difícil a limpeza, Ana. A gente imagina, viu, Alfredo, o desespero aí das pessoas. Alfredo, mas agora a gente fala sobre uma outra ocorrência. Ontem, a polícia cumpriu um mandado de prisão no bairro Vila Piloto e apreendeu uma arma de fogo. É, Ana, a polícia civil recebeu uma ordem judicial para cumprir um mandado de busca e apreensão em uma residência na rua 35, no bairro Vila Piloto, aonde um homem está sendo investigado por outros crimes. No local, os policiais fizeram contato com o suspeito, que tem 50 anos, e para os policiais ele relatou que eles poderiam entrar tranquilamente. Questionado se havia armamento dentro da residência, o mesmo disse que possuía um revólver calibre .22 e que essa arma estaria sobre a geladeira que fica na área de fora da residência, aonde ele estava cochilando. Os policiais foram até essa geladeira, aonde encontraram em cima dela um revólver calibre .22 com quatro munições intactas no tambor e a arma foi apreendida. A arma não tinha numeração, não tinha documentação e questionado se havia algum tipo de autorização, o mesmo disse que não. E que não se lembrava de quem teria comprado a arma, que há muitos anos ele teria comprado para a defesa pessoal e, desde então, ficado com ela e não se lembraria mais de quem teria adquirido. A arma foi apreendida e levada para a polícia científica, aonde ela vai ser periciada e, posteriormente, entregue à justiça. Os crimes a qual esta arma e os suspeitos estão sendo investigados. Daí, da polícia, se decorrer desse caso aí, se vai haver uma dívida pertinente a qual investigação esta arma foi apreendida, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Já o Alfredo Neto volta com mais informações direto das ruas da cidade, agora são seis horas e quarenta e cinco minutos, seis e quarenta e cinco. A gente muda de assunto agora para falar a respeito da dengue, gente, porque Três Lagoas encerrou 2023 com mais de nove mil e duzentas notificações de dengue. A preocupação para novos casos da doença aumenta agora neste início do ano, que é o período de calor e o período de muita chuva. Acompanhe a reportagem. Três Lagoas é considerada uma cidade endêmica. Apesar das inúmeras campanhas e ações para evitar a proliferação do Aedes aegypti, todos os anos o município registra alto índice da doença. Somente em 2023, Três Lagoas registrou mais de nove mil e duzentos casos notificados de dengue. Desses, mais de quatro mil e seiscentos foram confirmados. No ano que terminou, Três Lagoas contabilizou sete óbitos pela doença. Em virtude do número elevado de casos, a Secretaria Municipal de Saúde criou um comitê para discutir e definir ações no combate ao mosquito transmissor da doença. Ao longo de 2023, várias ações foram realizadas no município, como destaca a presidente do comitê e coordenadora de entemologia, Georgia Medeiro. Tivemos várias ações organizadas no município para realizar a prevenção e orientação às arboviroses. Em março, passamos por um surto muito grande no município, com muitos casos, onde foram direcionadas várias ações, tanto em instituições, escolas e até mesmo assim na cidade. A circulação de novos vírus em Três Lagoas aumenta a preocupação para o surgimento de mais casos da doença, principalmente neste início do ano, período chuvoso e quente, ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Agora nós temos uma preocupação muito grande, porque chegou, foi identificado o vírus tipo 4 e o vírus tipo 3 no estado de São Paulo. E é muito próximo, é fronteira com o Mato Grosso do Sul. Então devemos fortalecer e aumentar as ações de prevenção, bem como já foi colocada agora a época de verão, época de chuvas, onde pode ter maior número de casos humanos e devemos evitar os locais com foco gerador de mosquito. Enfim, evitar a água parada, vistoriar os quintais semanalmente. Exatamente, gente. Tá aí então, né? As pessoas precisam ficar atentas. Agora é o período de chuva, é um período de calor. Nesse período vocês devem continuar olhando os quintais, se redobrar ainda mais a atenção. Choveu? Já vai no seu quintal, verifique se não tem água acumulada, água parada, faça a limpeza da sua casa, do seu quintal. Muitas pessoas acham que a sujeira dos terrenos baldios, isso é que aumenta os casos de dengue. Não, gente. O foco da dengue está dentro de residências habitadas mesmo, tá? A área comercial também. Então choveu? Já vai lá no seu quintal, verifique se não tem água parada, água acumulada nas plantas, para evitar que Três Lagoas tenha mais casos de dengue. Olha aí, novos vírus circulando, novo tipo de vírus da dengue circulando aqui em Três Lagoas. Encerrou o ano passado com mais de 9.200 casos notificados, mais de 4.600 confirmados, gente, de dengue. É muita coisa, sete mortes, sete pessoas morreram por dengue em Três Lagoas. Uma doença que a gente já fala há tantos anos e ainda registrar mortes, né? Então, assim, as pessoas têm que se cuidar, têm que ficar bastante atentas. Seis e quarenta e nove agora, seis horas e quarenta e nove minutos. A gente fala agora, ainda, né, falando sobre essa questão do verão, do calor, uma outra preocupação é com o bolso, né, gente? Porque a conta de energia sempre fica mais cara nesse período, aumenta o consumo, estamos na estação mais quente do ano e com isso é natural que a conta de energia, ela fica um pouco mais cara. Por isso, nós vamos dar algumas dicas, viu, gente, de como deixar a conta de energia mais barata. A reportagem é do Israel Espínola. Verão, época de férias escolares, temperaturas elevadas e, com isso, o consumo de energia elétrica aumenta ainda mais neste período. Isso porque o valor da conta de energia está diretamente associado ao hábito de consumo. A geladeira abre com mais frequência, lâmpadas ficam mais acesas. Débora Rancan veio do sul do país e não se acostumou com as temperaturas acima dos 35 graus. A explicação é pela conta de energia elétrica. O inverno fica a conta mais barata, ela fica a um preço razoável. No verão, ela dobra o preço, fica muito mais cara a conta de luz. É, Débora, no verão, os consumidores precisam estar mais atentos para não sentir no bolso os efeitos da elevação da temperatura. Na casa da nutricionista, ela tenta manter o máximo dos aparelhos elétricos fora da tomada. Computador, forno de micro-ondas, tudo desligado. Apenas os essenciais permanecem ligados o dia todo, como a geladeira e o ventilador. E ela ensina alguns métodos que ajudam a economizar a energia. Eu lavo roupa duas vezes por semana, deixo acumular bastante roupa e daí eu lavo tudo de uma vez, duas vezes por semana. Micro-ondas, luz, luz só quando precisa estar ligada mesmo. Quando nós estamos em casa, nós procuramos ficar todo mundo no mesmo ambiente para usar só uma luz. O micro-ondas fica fora da tomada, os aparelhos eletrônicos todos fora da tomada, a não ser o aparelho de internet que precisa estar conectado. Fora isso, tudo fica fora da tomada. Em dezembro do ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANAEL, informou que a bandeira tarifária para o mês de janeiro seria na cor verde, ou seja, que os consumidores não teriam custos extras. Mas estamos no verão, por isso, alguns cuidados você deve tomar para evitar que a conta de luz não fique salgada. Nesta época do ano, o consumo de energia elétrica é justificada principalmente pela utilização de aparelhos de refrigeração para amenizar o calor. Equipamentos como geladeiras e condicionadores de ar apresentam aumento do desempenho para compensar a alteração climática. Inclusive, a nutricionista sabe quem é o mal necessário para esses dias de calor extremo. Mas o vilão realmente quem é? É o ar-condicionado. E esse? Esse aí não dá para ficar assim. E para evitar sustos na hora de pagar a conta no fim do mês, alguns cuidados são fundamentais. Para manter a conta sob controle, sem deixar de usar os eletrodomésticos no dia a dia, como orienta Pamela Roca, representante da concessionária de energia elétrica. Com a chegada do verão e o aumento da temperatura, a utilização dos eletrodomésticos tem aumentado bastante. E com isso, o aumento do seu consumo de energia. Alta temperatura exige muito mais dos nossos equipamentos. Então, dicas simples podem contribuir de forma positiva para este consumo. O ar-condicionado, sempre que for utilizar, manter as portas e janelas bem fechadas. E escolher a temperatura entre 23 e 25 graus. Assim, você vai exigir menos do seu equipamento. A lâmpada, escolher os modelos em LED. Ela pode ser 40% mais econômicas. Se possível, utilizar a iluminação natural do seu ambiente. E as geladeiras, evitar colocar alimentos quentes. E faça um teste na vedação da sua geladeira. Coloque um papel. Se ao fechar a sua geladeira esse papel escorregar, é que está na hora de realizar a troca da borracha da sua geladeira. Tá aí, né, gente? Dicas importantes, então, para deixar a conta de energia mais barata neste período do ano. Seis e cinquenta e três agora, seis horas e cinquenta e três minutos. A gente fala agora sobre a disputa, né, gente, pela Eldorado Brasil. Essa novela que se arrasta há mais de seis anos, ganhou um novo capítulo nesta semana. O ofício do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, junto à Comercial do Estado de São Paulo e à Comissão de Valores Imobiliários, no fim de dois mil e vinte e três, ressalta que a paper de excelência deveria ter obtido prévia autorização do Congresso Nacional para formalizar o contrato de aquisição da Eldorado em dois mil e dezessete. A fábrica de celulose instalada em operação em Três Lagoas é alvo de disputa judicial que se arrasta há seis anos. A manifestação do INCRA se deve a um procedimento administrativo conduzido pelo órgão, no qual determinou que a paper excelência deveria ter obtido prévia autorização do Congresso Nacional para formalizar o contrato de compra da Eldorado. Apesar do parecer, o INCRA se posicionou pela negociação entre a paper excelência e a JIF. O Instituto reconheceu a validade do contrato de compra e venda da Eldorado e afirmou que o cancelamento do negócio só pode ocorrer em comum acordo entre as partes. Após acordo, a paper ainda tem que ter autorização do Congresso e dos demais órgãos competentes. Em novembro do ano passado, o Ministério Público Federal em Três Lagoas recomendou que a venda da fábrica seja anulada, uma vez que a paper excelência é uma empresa de capital estrangeiro e que não obteve autorização do Congresso para adquirir terras no Brasil como previsto em lei. Em nota, a paper excelência se posicionou sobre o parecer do INCRA. Abre aspas, a paper entende que o contrato de compra da Eldorado atende as preocupações do INCRA, do Ministério Público Federal, bem como da própria Justiça, uma vez que a operação não compreende de compra de terras rurais, mas sim de um investimento em um complexo industrial, fecha aspas, justifica, acrescentando que a paper adquiriu uma fábrica de celulose em que a madeira é insumo e não atividade principal, não sendo necessário, portanto, ter propriedades rurais ou arrendamentos de terras. A Eldorado consome um volume significativo de sua madeira por meio de contratos de parcerias com proprietários de terras brasileiras que não estão sujeitos a restrições relativas ao capital estrangeiro. Já a JIF Investimentos informou que tomou conhecimento da posição adotada pelo INCRA, idêntica àquelas já manifestadas pela Advocacia Geral da União, a AGU, e pelo Ministério Público Federal. Abre aspas, diz a JIF, em razão da conclusão técnica do INCRA de que o contrato de venda da Eldorado não poderia ter sido firmado e considerando que a AGU já afirmou em três pareceres que a consequência é a nulidade de pleno direito, a JIF aguarda a concordância da paper excellence para o desfazimento amigável e voluntário do negócio como recomendado pela autarquia com a devolução do valor já pago evitando assim prejuízos ainda mais graves às operações da Eldorado. Fecha a aspa, diz aí a nota da JIF. E essa, né, gente, é uma briga que já leva anos. A briga pelo controle de 100% da fábrica de celulose da Eldorado Brasil virou uma disputa jurídica sem precedentes. A cada semana, uma decisão diferente trava, inclusive, investimentos bilionários para ampliação da fábrica de Três Lagoas. A segunda linha de celulose, orçada em mais de 14 bilhões, na época, já era para ter sido instalada, se não fosse essa instabilidade que tem caracterizado esse caso. A paper excellence, que já venceu uma arbitragem contra a JIF, detém 49,41% da Eldorado e luta para assumir 100% do seu controle em um litígio que se arrasta há seis anos. A JIF ainda tem o controle de 50,59% das ações. Mais um capítulo da novela agora, com esse parecer do INCRA, de que a JIF, no caso a paper excellence, deveria ter autorização do Congresso Nacional para comprar a Eldorado Brasil. Em 2017, a fábrica foi à venda, a paper excellence comprou, pagou 15 bilhões de reais e não levou à fábrica, né? Depois dessa compra aí, a JIF começou a questionar na Justiça que os valores não estavam corretos e aí agora vem com essa briga. Várias ações e, por fim, a JIF quer anular essa venda e continuar sócia majoritária, né? Sendo dona exclusiva da Eldorado Brasil. E até por conta desse parecer, agora do Ministério Público Federal, do INCRA, de que a paper, por ser uma empresa de capital estrangeiro, teria que ter autorização do Congresso Nacional para a compra. Por outro lado, a paper alega que não está comprando terras, que as terras são arrendadas. Enfim, né, gente? Seis anos, essa disputa na Justiça. Já pensou, né? Pelo controle de 100% da fábrica de celulose da Eldorado Brasil. Enquanto isso, o Três Lagoas que perde, né? Porque trava um investimento bilionário que estava previsto com a construção da segunda unidade, da segunda linha de celulose da Eldorado Brasil. E a gente segue acompanhando mais um capítulo desta novela. Sete horas em ponto. Vamos ao intervalinho, Fernando? Já, já a gente volta, então, para falar sobre a questão dos imigrantes em Três Lagoas. Daqui a pouquinho a gente vai falar, né? Três Lagoas é uma cidade que recebe muitas pessoas de fora. E já, já a gente tem uma reportagem sobre este assunto. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029. 7 horas e 2 minutos agora, 7... 7 horas e 2 minutos agora, 7 e 2. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também, que é o 3509-7500, por onde inclusive você pode concorrer a duas baguetes, que a gente vai fazer o sorteio no final do RCN Notícias de hoje. Para isso, basta você mandar a palavra baguete para o WhatsApp 3509-7500 e automaticamente você já está concorrendo. E você pode também comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade, porque o Fernando Moraes tem um recadinho bacana para a gente agora. Fernando? Aliás, recadão, Ana Cristina Santos. Recadão, porque é o seguinte, no pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. A gente sempre gosta de falar o seguinte, tomara que você não precise, mas quando você precisar, você pode contar. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. Você está na dúvida? Ao invés de colocar no Google, ao invés de fazer simpatia, meu amigo, bora para a auxiliadora, ela tem um médico esperando por você, para te atender ali na hora. Isso, 15 médicos clínicos, também especialistas, 24 horas todos os dias. Ali no Centro de Especialidades Médicas, você encontra também médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento que você precisa, que você merece, o melhor tratamento para a sua família. São mais de 20 convênios atendidos, inclusive o seu, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 103 anos, cuidando e oferecendo saúde e qualidade de vida, atendimento humanizado para você de Três Lagos e região. A gente não precisa nem falar muita coisa. Quando a gente fala hospital auxiliadora, a gente já se sente abraçado. Hospital auxiliadora junto com a gente no nosso RCN Notícias, Ana. 7h05 agora, 7h05 agora a gente fala sobre os imigrantes, porque Três Lagos é uma das cidades mais importantes do estado, a terceira maior de Mato Grosso do Sul, e que anualmente recebe pessoas de todo o Brasil em busca de novas oportunidades. Mas além de brasileiros, estrangeiros de todos os cantos do mundo também têm buscado Três Lagoas para fazer dela o seu novo lar. A reportagem é do Emerson Willian. Canis é de origem haitiana e está no Brasil há 9 anos. Ele conta que se mudou para o país em busca de melhores oportunidades e veio para Três Lagoas após a indicação de um amigo de infância. No início da jornada, Canis veio sozinho e morou com um amigo enquanto trabalhava. Mas ele tinha a namorada de um Mineda, que ficou no Haiti. Minha esposa, a gente teve namoro lá na minha terra, né? Aí eu vim sozinho, trabalhei dois anos sozinho aqui, e depois ajeitei, Deus me ajudou a trazer ela para cá. Quando minha esposa chegou aqui, a gente, no caso, formou a família, a gente se casou diante da lei e diante de Deus. Aí Deus colocou a nossa filha Juliana na nossa vida. Não foi fácil e nem barato para Canis conseguir atravessar o Mar do Caribe para conquistar o sonho de viver no Brasil. A oportunidade de emprego que conseguiu no início, ele já não tem mais, e agora está desempregado. De um Mineda, esposa de Canis, passou um tempo sem ocupação, uma situação que foi revertida há dois meses quando foi contratada para um novo emprego. Canis conta sobre as dificuldades de se manter em um país estrangeiro. Se fosse por adaptação, eu fui bem adaptado da cidade, só que às vezes as coisas ficam um pouco difíceis, você sabe que não é tão fácil para nós, imigrantes, chegar a um lugar onde a gente é dependente, a gente tem que correr atrás, às vezes fica difícil, às vezes eu trabalho, minha esposa não trabalha e fica nessa desarrumada, às vezes minha esposa não quer ficar, eu quero ficar, às vezes cria um pouco de dificuldade no nosso meio, mas por enquanto está tudo certo. A minha vontade mesmo é continuar a viver aqui em Trislagoa, porque eu me sinto bem, eu sou bem adaptado aqui em Trislagoa, mas daqui adiante eu desço tudo na mão de Deus mesmo. Canis encontrou na comunidade haitiana que vive em Trislagoas uma forma de se manter em contato com a cultura da terra natal. Ele conta que a vivência da imigração os aproximou e a relação que tem com outros haitianos é de família, mas ainda há uma grande saudade daqueles que realmente são parentes de sangue, como pai, mãe e irmãos que ainda vivem no país de origem. Eu tenho tanta vontade, no caso, ver minha mãe, meu pai e meus irmãos, mas que a oportunidade não está dando para a gente, no caso, poder estar viajando para ver a nossa família, mesmo sendo visitando, né, e viajar, ficar um mês, algum dia com os familiares para poder matar essa saudade mesmo. Mas a relação de conversa que a gente tem com os familiares, eu estou achando que não mata a saudade não, porque nesse dia 24 mesmo eu fiquei muito triste, onde que eu pensei muito com minha mãe, meu pai, né, que a gente não pode estar por perto, e esse às vezes deixa a gente meio abarado, mas eu sempre tenho confiado em Deus, né, deixar tudo na mão de Deus. A comunidade haitiana é a maior em número de imigrantes aqui em Três Lagoas. Cerca de 1.200 deles residem aqui no município. Só no ano de 2023, mais 31 novos imigrantes haitianos, a maioria do gênero feminino, chegou aqui à cidade, segundo dados da Polícia Federal. Ainda de acordo com a Polícia Federal, Três Lagoas recebeu neste ano 68 novos imigrantes de quatro continentes, África, América, Ásia e Europa. Confira a lista. Além dos 31 haitianos, a cidade recebeu um argentino, três caboverdianas, um chinês, quatro colombianos, dois cubanos, um egípcio, uma espanhola, um estadunidense, oito finlandeses, um moçambicano, três paraguaios, um peruano, um congolês, uma russa, dois senegaleses, dois taiwaneses e quatro venezuelanos. A maioria são homens da faixa de idade entre 20 e 35 anos. O número de novos imigrantes neste ano ultrapassou o do ano passado, que registrou 56 novas entradas de estrangeiros em Três Lagoas. Mas foi menor do que em 2021, no qual foram registrados 131 novos vistos de entrada na cidade. Os haitianos nos últimos três anos têm sido maioria quanto ao fluxo imigratório para o município. sete horas e dez minutos é isso aí, né, gente? Três Lagoas é uma cidade formada por imigrantes, né? Muitas pessoas vieram para Três Lagoas de outros países em busca de novas oportunidades. E os haitianos são a maioria aqui em Três Lagoas, a maioria dos imigrantes. sete e onze agora, sete horas e onze minutos. Já já nós vamos com o Alfredo Neto. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto, então, chega com informações para a gente, direto das ruas da cidade. A gente fala agora sobre as agências bancárias de Três Lagoas, porque duas agências bancárias de Três Lagoas fecharam as portas, gente. Elas foram incorporadas à agência central. Com isso, houve uma redução no número de locais para atendimento aos clientes aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar a reportagem. 2023 encerrou com o fechamento da agência do Santander, localizada na avenida Capitão Olinto Mancini, cruzamento com a Eloy Chaves. A agência foi incorporada à agência central de Três Lagoas. O Banco Bradesco também reduziu o número de agências na cidade e incorporou a agência da avenida Antônio Trajano na esquina com a rua Bruno Garcia, a agência central, que fica na mesma avenida. A presidente do Sindicato dos Bancários, Thelma Canisso, falou dessas incorporações. A questão de reorganização dos bancos, a agência do Bradesco já tinha sido transformada somente em agência de negócios, que é aquela agência que não movimenta dinheiro, só a questão de negócios, não tinha mais vigilantes, então era uma aposta do banco de fazer essa questão de agência de negócios. E acho que aqui não deu muito certo, então foi incorporado no banco. A questão do Santander, também reestruturação, mas felizmente, como já citei, eles foram absorvidos pela outra agência. Diante do avanço das tecnologias, muitos clientes têm utilizado os celulares e os aplicativos para realizar as suas transações bancárias. Com isso, muitos deixaram de procurar presencialmente as agências bancárias. Com isso, muitas estão fechando e, consequentemente, têm reduzido o número de bancários. Isso aí é um fato, né? As agências bancárias sofreram um processo de aceleração através da pandemia, que os bancos tinham esse projeto, mas com a pandemia avançou em, provavelmente, aproximadamente cinco anos foi feita essa digitalização. Uma coisa que era para acontecer ao longo de cinco anos, aconteceu em meses, durante a pandemia. E a evolução é uma coisa, um caminho que não tem volta, né? A digitalização, hoje os adolescentes, as crianças, hoje não sabem o que é uma folha de cheque, já nasceram nessa era digital. Então, é uma evolução, é assim, é uma coisa, um caminho que não tem volta. Mas a gente tenta manter ali o atendimento, porque mesmo assim, ainda tem as pessoas que necessitam de um atendimento presencial, que não consegue, acontecem muitas fraudes por conta dessas pessoas que, às vezes, não conseguem manipular os aparelhos, os aplicativos. É um pouco complicado. Os clientes que procuraram as agências bancárias sempre reclamaram da demora no atendimento. E, segundo a presidente do Sindicato dos Bancários de Três Lagoas e Região, isso se deve ao número reduzido de profissionais. Tem, porque os bancos, hoje, eles estão investindo nessa área e caixas em bancos não existem mais. Caixa é um cargo, é uma atividade de extinção nas agências, isso é um fato. Então, hoje existem pouquíssimos caixas e a maioria das agências, não existe mais aquela figura do caixa. Existe um atendente que ele atende a pessoa, se precisar fazer alguma operação no caixa, ele mesmo vai ao caixa. Então, você entra hoje numa agência, você não tem aquela fila para caixa. Isso já não acontece mais. Então, também complica um pouco a questão da demora, da espera, o que as pessoas também, às vezes, tem a questão da lei, dos 20 minutos na fila de caixa. Quando tem dias de pico, esse prazo também aumenta, tem lá os minutos, as quantidades de horário para esse tempo de espera nos caixas. Mas é uma questão que está bem, assim, baixa, está bem diminuído nas agências bancárias do atendimento presencial. Segundo o sindicato, Três Lagoas já chegou a ter mais de 200 bancários. Atualmente, tem 130. Apesar da incorporação dessas agências, Thelma acredita que não haverá o fechamento de mais agências na cidade. Eu acho que Três Lagoas não, porque Três Lagoas está na contramão, que a gente sempre fala. As agências demitem, o Banco Itaú demite bastante, o Bradesco também. E aqui na nossa cidade, felizmente, está na contramão, porque pelo progresso, pelas empresas que tem aqui, então as agências têm se mantido e aqui a gente quase não registra demissões. Muitas vezes são demitidos por algum motivo extra, algum motivo específico, ou porque o funcionário também pede demissão. Mas, assim, ondas de demissão aqui em Três Lagoas tem bastante tempo que, graças a Deus, a gente não tem. É, né? Muitas pessoas hoje utilizam, conforme eu disse, os aplicativos para fazer as suas transações bancárias e poucas pessoas têm ido às agências bancárias. E tem aquela questão, quando vão também, né, gente, aquela demora, aquele transtorno danado, mas enfim, né? Tá aí, então, duas agências aqui em Três Lagoas foram fechadas, foram incorporadas à agência central. Não houve demissões, porque os funcionários foram reaproveitados nas agências centrais. 7h16, eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas, nossos ouvintes, interagindo com a gente. A Margarete Lopes, muito obrigada pela audiência, viu, Margarete? A professora Gedalva Tenório, também na audiência, ela diz, Olha, querida repórter, ontem estava pedalando com a minha bike em volta da Lagoa Maior e notei a dificuldade de pedalar na ciclovia devido à areia acumulada, forçando o condutor a ir para o lado dos carros, colocando em perigo a nossa vida. Peço ao poder público para fazer a varreção retirando essa areia, que certamente vieram com o grande volume de chuva dos bairros próximos, antes que aconteça o pior, como acidente e atropelamento. Professora, verdade o que a senhora está dizendo, corretíssima. Eu também pedalei ali anteontem, no dia do Ano Novo. Gente, mas como tinha areia na circular da Lagoa? Acabei esquecendo de falar isso ontem aqui. Obrigada, viu, professora, por ter nos alertado, nos lembrado aqui sobre essa situação. Realmente, atenção, prefeitura, atenção à equipe do DOS. Tem muita areia na ciclovia, na circular da Lagoa Maior. Está praticamente impossível você pedalar, andar de bicicleta na ciclovia, diante da quantidade de terra que foi carregada ali para a circular da Lagoa. Com aquela chuva, porque a chuva da véspera do Ano Novo, alagou tudo ali no entorno da Lagoa Maior, a circular da Lagoa Maior ficou intransitável no dia daquela chuva, né? Inundou tudo ali e, consequentemente, após a chuva, ficou essa quantidade de areia, um acúmulo muito grande de terra ali na ciclovia. Realmente, você tem que sair da ciclovia, ir para a pista para poder pedalar. Hoje já é quarta-feira, né? Dia 3 hoje, Fernando? Dia 3? Dia 3. 3 de janeiro, né, gente? Hora de voltar a trabalhar, o pessoal aí tudo normal. Hoje as repartições públicas voltam ao seu funcionamento normal e a gente já vai pedindo para a equipe do DOS fazer a retirada dessa areia, a limpeza ali na circular da Lagoa, porque está feio o negócio, hein? Está muito sujo, muita sujeira, não só ali, como em outros bairros da cidade também, com grande acúmulo de terra. Então, atenção, pessoal, providenciar a limpeza. Obrigada, viu, professora, pelo alerta aqui. A Margarete Lopes, inclusive, dizendo, olha, devido à chuva que caiu ali, realmente ficou muito triste, mas hoje, com certeza, os colaboradores voltam do recesso, né? O Francisco Bandeira Carvalho também na audiência, muito obrigada. Quem mais está aqui comigo? O Eds Carlos, lá na Vila Piloto. Obrigada, viu, Edinho, pela audiência, pelo carinho de sempre. Quem mais está aqui comigo? Luiz Henrique, o Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Tenente, pela audiência de sempre. Um feliz ano novo. A Sara Cristina. E pelo nosso WhatsApp também, o 3509-7500, 3509-7500. Várias participações. O Ricardo Luiz, do bairro Quinta da Lagoa, né, desejando a todos aí um feliz ano novo. Obrigada, viu, Ricardo Luiz, uma excelente semana para você também. A Fabrícia, a Clenenice também na audiência. O Eds Almeida também na sintonia, participando da promoção da baguete. No final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio de duas baguetes. O Abel de Lima, o Abelzinho do Fórum, né, Abel? Obrigada pela audiência, pelo carinho. A Maria Aparecida também na audiência no bairro Interlagos. A todos vocês, muito obrigada pela audiência. O Ramiro Júnior, o Silvano Marques na sintonia. A Simone Sampaio. A todos vocês, muito obrigada. Fique à vontade, 3509-7500. Escreve a palavra baguete. E no final do RCN Notícias, a gente faz o sorteio. 7 horas e 20 minutos agora, 7h20. E atenção, gente, você que tem FGTS, viu? Olha só. Os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, aos poucos, começam a ter acesso à cota de 2024. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador. Os cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque já desde ontem, tá? Desde terça-feira, eles já podem fazer o saque. O período de saque começa no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador e os valores ficam disponíveis até o último dia útil do segundo mês subsequente. E caso o dinheiro não seja retirado no prazo, volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Criado em 2019 e em vigor desde 2020, essa modalidade permite a retirada de parte do saldo de qualquer conta ativa ou inativa do fundo a cada ano, no mês do aniversário. Em troca, o trabalhador não poderá sacar o valor depositado pela empresa em caso de demissão sem justa causa, apenas a multa recisória. E o governo pretende mudar essa regra e permitir o saque do saldo total da conta nas demissões sem justa causa, como ocorre com quem não aderiu ao saque aniversário. Em dezembro, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que pretende enviar até março deste ano o projeto de lei com as autorizações para o Congresso. 7h22 agora, 7h22min e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre reajuste salarial, vamos falar sobre o reajuste dos empregados do comércio, a gente já falou que o salário mínimo foi reajustado e o salário do comércio em Três Lagoas também já foi definido o valor. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o presidente do sindicato dos empregados do comércio, porque a gente fala agora sobre saúde, gente, um novo modelo de atendimento médico tem reduzido e zerado a fila de espera na rede municipal de saúde. A implementação é uma aposta da Secretaria Municipal de Saúde no aprimoramento das agendas de consultas. A reportagem é do Emerson Willian. Nos últimos meses, a Secretaria Municipal de Saúde tem implementado um novo método de atendimento nas 17 unidades básicas, as UBS de Três Lagoas. O modelo de acesso rápido, também conhecido como escuta qualificada, tem como principal objetivo reduzir a fila de espera nos atendimentos médicos. A escuta qualificada já é realidade em países como Canadá, Estados Unidos e Inglaterra, mas é algo novo ainda a ser adotado pelos municípios no Brasil. Três Lagoas é a primeira cidade no estado de Mato Grosso do Sul a implantar este método. A diretora de saúde coletiva, Andréia Lima, explica como funciona o novo modelo. O paciente, ao adentrar a unidade, ele chega até a recepção com o intuito de agendar um atendimento. Mas essa recepção agora não agenda mais esse paciente para atendimento médico. Esse paciente vai ser direcionado para o enfermeiro, que nas unidades de saúde, durante oito horas, eles estão realizando o acolhimento como escuta qualificada. A partir do momento que ele faz a escuta qualificada com esse paciente, ele oferece a vaga no momento oportuno para esse paciente, que no caso é o momento que ele está buscando a sua necessidade, seja ela individual, numa situação de troca de receita, apresentar um exame ou em situação de urgência. Após o atendimento realizado pelo enfermeiro da unidade, o paciente é atendido no prazo de, no máximo, 48 horas, seja para qualquer tipo de demanda. Mas também há possibilidade de agendamento, caso seja a vontade da pessoa. A diretora afirma que agora, com a escuta qualificada, as filas das unidades foram zeradas. A gente como gestão está monitorando esses resultados, e a gente viu pontos muito positivos, que até então a gente estava com a demanda reprimida de algumas unidades. Nossa realidade, não só mesmo este ano, mas alguns a gente via uma demanda de 30, 60 dias para um atendimento, a partir do momento que a gente implantou, promoveu capacitação, instruindo como era esse formato, e ao mesmo tempo padronizando fluxos de atendimento, a gente zerou, no caso, essa demanda reprimida, e ao mesmo tempo facilitou esse acesso para a população. As unidades contam com, em média, três enfermeiros para realizar este atendimento. A coordenadora da UBS, Miguel Nunes, localizada no bairro Vila Nova, afirma que a rede de saúde está pronta para atender o paciente durante o dia todo, seguindo o princípio básico da escuta qualificada, chamada de regra de ouro. Então ele pode passar aqui a qualquer momento, das 6 horas da manhã até as 18, 19 horas, que vai ter uma equipe, um dimensionamento de equipe enfermagem e médico para atender esse usuário a qualquer momento. Não fechamos a unidade em horário de almoço, então se ele quiser organizar no seu trabalho, nas suas atividades diárias, a passar aqui e agendar o atendimento naquele mesmo dia, conforme a necessidade dele. Essa regra é uma regra a ouro. Faça hoje o trabalho de hoje. Então essa é a importância da gente estar aqui com a escuta qualificada para a gente ser objetiva e resolutiva na necessidade do paciente naquele momento. Rosa Maria é moradora do bairro e frequenta rotineiramente a UBS Miguel Nunes. Ela tem notado um avanço na agilidade de atendimentos. Foi muito ótimo, né, porque apesar de eu gostar do postinho antes, agora ficou melhor ainda com a divisória, né, as médicas são muito boas, são muito, assim, um atendimento adequado, pelo caso que a gente vem, não precisa ficar mais esperando e nem marcar a consulta. Você não marca, no mesmo dia você já vem e é atendido. Para 2024, a Secretaria Municipal de Saúde pretende implantar em todas as unidades básicas de saúde televisores para agilizar o chamamento de pacientes aos consultórios médicos e também focar na orientação destes pacientes a respeito da classificação de risco em consultas. Sete horas e vinte e sete minutos, sete e vinte e sete, a Margarete Lopes está falando que lá na Vila Piloto não é bem assim não, né, tem demora, né, Margarete. A Margarete, inclusive, pedindo para a gente mandar um abraço aqui, deixa eu ver o recadinho que ela me mandou aqui, para o Júnior Toledo, né, ele disse que pediu para mandar um abraço no programa da Ana Cristina. Júnior Toledo, obrigada, querido, pela audiência, tá bom? Vamos ao vivo, então, com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com informações para a gente, direto das ruas da cidade. Alfredo Neto, a gente segue falando dos problemas aqui em Três Lagoas, desta vez a gente fala de uma calçada que tem gerado aí muito transtorno. É, Ana, infelizmente aquelas calçadas que ou tem buraco ou tem entulho, quando tentam fazer aí o correto, manter a calçada tranquilo, acabam recebendo o prejuízo. Isso foi a dor de cabeça de um morador do bairro Parque São Carlos, no final da tarde de ontem, na rua Pelópedes Gouveia, cruzamento com a irmã Oscameche, próximo ao Posto Saúde. De acordo com o proprietário da residência, durante um trabalho ali de manutenção de uma máquina que fazia a limpeza do asfalto para retirar o barro que ficou depois da chuva, o operador da máquina acabou subindo com a traseira da máquina sobre a calçada e essa calçada acabou cedendo. Após o buraco ser aberto nessa calçada, o operador da máquina se retirou e o proprietário dessa residência acabou aí ficando sem saber a quem procurar. Ontem à noite, ele nos procurou, enviou mensagem para a nossa página para relatar o problema, onde foi informado que a empresa que presta o serviço de limpeza de vias aqui em Translagos seria procurada para poder fazer aí uma nota, um esclarecimento dos procedimentos a serem tomados, já que essa calçada teria sido danificada, segundo esse morador, por conta da operação ali dessa máquina em cima da calçada da residência dele. Como era período noturno, a empresa estava fechada e começamos amanhã já com as notícias policiais. Estamos aguardando agora a resposta dessa empresa que faz essa conservação das vias públicas para nos posicionar sobre quais serão os procedimentos a serem tomados, se irá procurar esse morador ou não. O que sabemos, Ana, é que com a chuva, algumas calçadas em Translagos acabaram cedendo, aonde haviam fossas, que hoje a maioria das casas tem rede de esgoto, mas algumas ainda não foram aterradas as fossas e acabaram aí cedendo, abrindo algumas crateras e, é claro, colocando em risco a segurança de pedestres. Nesse caso, foi uma operação da máquina que acabou subindo na calçada, segundo o proprietário dessa residência, que acabou cedendo essa calçada. E, é claro, ali, quando chove, a água encobre calçada, encobre rua e, para quem for caminhar durante chuva, com um buraco desse, acaba sofrendo um acidente, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação e a gente segue aguardando, então, o posicionamento por parte da empresa. 7h30 agora, o Fernando Moraes tem um recadinho para a gente agora do novo PAC, Fernando Moraes. Pois é, minha cara, Ana Cristina Santos. Você tá sabendo, mas tem gente que não tá sabendo ainda do novo PAC e do governo federal. É o maior programa de investimentos do Brasil. E já chegou aqui no Mato Grosso do Sul, hein? E ele vai melhorar a sua vida. Vai melhorar a vida do seu vizinho. Vai melhorar a vida de todos em volta, a vida da sua família. O seu filho, a sua filha, o pai, a mãe, a economia da nossa cidade vai melhorar. Sabe por quê? Porque o novo PAC garante emprego. Garantir inclusão e desenvolvimento pro nosso estado. Mas aí você pergunta, mas como? Será que isso é verdade? Como é que isso vai alcançar a minha família? Como que isso vai afetar a minha vida? Te respondo agora. Na lata, na hora, com a construção do contorno de Três Lagos. O aumento da capacidade na segurança da BR-267, ali entre Alto Caracol e Porto Murtinho. É muito mais gente trabalhando, gerando renda, garantindo melhoria nas estradas. E não para por aí não, hein? Tem mais a ampliação do aeroporto de Dourados. E mais cuidado com a saúde. E a ampliação dos hospitais universitários de Campo Grande e da Grande Dourados. De repente você utiliza o hospital aqui em Três Lagos, mas pode ser que em algum momento você precise de utilizar. Os hospitais universitários de Campo Grande e da Grande Dourados vão ser ampliados, tá bom? Além de internet, hoje em dia internet é a base de tudo. E as nossas crianças, os nossos adolescentes precisam também. Internet para mais de 1.300 escolas. Internet com alta velocidade, com alta fidelidade, em 1.300 escolas e milhares de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Quem não quer morar no seu cantinho? Tem aquele cantinho só seu. Eita, coisa boa, hein? Você quer mais? Quer saber mais como o Novo PAC está realizando essas melhorias no Brasil? E principalmente aqui no nosso querido MS? Então você acessa aí o site gov.br barra Novo PAC. Repito, para você é o gov.br barra Novo PAC. Lembrando que PAC é P-A-C, Novo PAC. Lá tem tudo que você precisa saber. Todas as suas dúvidas você esclarece nesse site aí. O Novo PAC é o Brasil no Rumo Certo. Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Minha cara na Cristina. 7h33 agora. Nós vamos no intervalinho e na sequência a gente volta para conversar com o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio. A gente vai falar sobre o reajuste salarial, viu gente? É, já foi definido o reajuste para os empregados do comércio de Três Lagoas. Nós já falamos a respeito do salário mínimo, né? Que foi reajustado e daqui a pouquinho a gente vai falar do reajuste para o salário dos empregados do comércio. Daqui a pouquinho. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olinto Mancini 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCM Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente. Já imaginou produzir a sua própria energia? Seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural? A Três Lagoas Solar tem a solução para você. Com equipe própria de instalação e profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de 200 projetos instalados e clientes 100% satisfeitos. Somos referência em energia solar. Solicite seu orçamento pelo WhatsApp. 679-9895-5576. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Agora são sete horas e trinta e seis minutos, sete e trinta e seis. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Você que está interagindo, participando com a gente, acompanhando o RCN Notícias através da Cultura FM, através da TVCHD ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. Gente, nós já falamos aqui que o novo salário mínimo agora para este ano é de mil quatrocentos e doze reais. Passou de mil trezentos e vinte até o ano passado. A partir de janeiro deste ano, o novo salário mínimo é de mil quatrocentos e doze reais. E aqui em Três Lagoas, o Sindicato dos Empregados do Comércio e o Sindicato do Comércio Varejista já definiram também o reajuste salarial para quem trabalha no comércio. Estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio, Eurides Silveira. É o nosso entrevistado do dia. Eurides, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os ouvintes do Grupo RCN. Primeiro lugar que desejar um feliz dois mil e vinte e quatro. Para todos os três da Goense, para vocês da imprensa. Obrigada, Eurides. Como eu disse, o salário mínimo já teve seu reajuste, já foi definido. O dos empregados do comércio também. Qual será o novo salário mínimo para quem trabalha no comércio? Qual será o novo salário para quem trabalha no comércio a partir deste ano? Então, a partir de novembro, do dia primeiro de novembro, ele passou a ser mil seiscentos e setenta e quatro. Nós conseguimos um índice, um excelente índice, né? Porque o INPC estava dando quatro ponto dezenove, três ponto oitenta e cinco. Nós conseguimos oito por cento, né? Acima. Então, as pessoas, o trabalhador, ele não sabe a dificuldade, Ana, que a gente tem para fazer essa negociação. Se você tem um índice que dá quatro ponto dezenove, quatro não chega a cinco, você consegue oito, né? É um índice muito grande. E uma coisa que eu sempre estou discutindo com o empresário é que, infelizmente, o Mato Grosso do Sul não tem o salário do Estado, né? Já conversei com o governador, já conversei com o Eduardo Rocha, né? Para a gente lutar por um salário do Estado, né? Então, a gente leva uma desvantagem sobre São Paulo, sobre um monte de outros estados. Ou seja, cada cidade em Mato Grosso do Sul, ela tem o seu salário do comércio, é isso? Não, o salário do Estado é um salário do Estado. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem um salário do Estado. Tem um salário mínimo, então tem um salário mínimo do Estado. Agora, em relação aos sindicatos, né? Os sindicatos lutam pela categoria dele para ter esse aumento de salário. Então, a nossa base é só Três Aguas. Tem outros sindicatos que abrangem outras áreas, né? Hoje, eu também faço parte da federação, né? Do Estado. Inclusive, eu sou secretário. E hoje a gente já faz uma discussão, assim, mais ampla, né? Pela federação. Mas, em Três Aguas, o nosso índice foi muito bom. Tá, mas hoje, cada cidade em Mato Grosso do Sul tem um salário ou é um salário, por exemplo, esse de R$ 1.674,00, é para todos os demais municípios? Não, não. Esse é o salário de Três Aguas. Cada município tem o seu salário do comércio. Aí, um exemplo, tem município que tem sindicato que tem base em três, quatro municípios, né? Eles discutem naqueles três, quatro municípios, né? E, assim, vou te falar um negócio. O nosso salário do comércio, ele tá entre o segundo e o terceiro maior do Estado, né? Então, assim, a gente conseguiu fazer uma boa negociação, não é fácil, né? Porque a gente sabe que a infração, ela é maquiada, né? Então, quando você pega uma infração aí de quatro pontos, qualquer coisa, você consegue oito, né? É lógico, nós estamos sabendo que tem uma maquiada aí. Fala que é acima da reposição da inflação, mas acaba sendo a inflação mesmo, a reposição da inflação. É, porque seria a reposição da inflação, mas nós conseguimos 4,15, mais ou menos, acima da inflação, de salário real. Então, assim, até o presidente da nossa federação me ligou, parabenizando, né? Pela negociação que nós fizemos. E uma outra coisa que eu falo para os empresários, e que, de repente, eles têm alguns que não conseguem entender, né? O nosso salário, Ana Cristina, ele é o salário base. Porque quem trabalha no comércio, normalmente, ele ganha uma comissão. Sim. Ele não ganha aquele salário ali, né? Então, o nosso salário passa a ser referência. Então, o salário do comércio no estado de Mato Grosso do Sul, ele é referência. Se a gente fizer uma má negociação, a cidade fica com o salário baixo. E, na verdade, porque quem trabalha no comércio, ele trabalha com comissão, né? Ele ganha comissão, exatamente. Além desse salário que ele tem que receber, esse salário de 1.600 e pouco, tem as comissões ainda que acabam ultrapassando bem esse valor. Exatamente. Então, assim, aquele, o salário do comércio, para nós, é o salário mínimo, né? É o mínimo do comércio, né? Que a gente consegue. E, assim, três a goz, né? A gente sempre fez uma boa negociação. Às vezes, a gente demora um pouco, porque não é fácil você fazer uma negociação. Mas, graças a Deus, nós conseguimos fazer uma boa negociação. E esse salário deve beneficiar quantos funcionários, quantos empregados do comércio? Olha, eu não falo que ele vai beneficiar só os trabalhadores do comércio, porque é o que eu estou comentando com você. Ele vira referência, né? Então, ele passa a ser referência. Você tem um monte de categoria que não tem sindicato, eles usam o nosso salário, né? Então, o que nós sempre estamos pedindo para o trabalhador? Para ele vir até o sindicato, para ele contribuir com o sindicato. E, às vezes, o Ana Cristina, a gente se decepciona, né? Se decepciona com o quê? Com alguns empresários em Três da Goz. Só para você ter ideia, final do ano agora, nós recebemos um monte de trabalhador levando cartinha, né? Para não recolher e nós deparamos com o fato que, para nós, ficou, sabe assim, para a gente, a gente fica muito triste com isso, né? Teve funcionário que foi e ele chorou lá, porque ele falou, se eu não trouxesse a cartinha, meu patrão me manda embora. Aí, eu até fiz um comentário com o sindicato patronal, de repente, foi alguns trabalhadores até, assim, maltratando a gente, né? Só que, o que nós fizemos? Nós pegamos o cartório, o cartório fez uma ata notarial, anotou tudo, né? E nós vamos passar para o Ministério Público. Infelizmente, tem pessoas, né? Que não sabem o trabalho de um sindicato, de uma instituição. Vou até comentar um negócio com você. O ano passado, nós fizemos umas lembrancinhas para o Dia da Mulher e nós distribuímos dois mil brigadeiros. Só que, nessa visita nossa, foi conosco a doutora Paula, que é a psicóloga que trabalha junto com a gente. E, de repente, uma empresa nos chama. Eu fui na empresa, falou, mas traz a psicóloga. Eu levei a psicóloga. Aí, pô, mas o que está acontecendo? Cheguei nessa empresa, tinha oito senhoras com depressão. Aí, né, nós fomos pesquisar a doença do século. Realmente, no comércio, tem um monte de gente com depressão. Qual era o nosso sonho, Ana Cristina? Montar uma clínica de psicologia social, né? E aí, se você acredita que eu tentei, até dezembro eu tentei montar essa clínica, né? Que tem alguns psicólogos que vêm atender com preço social, né? Só que a gente tem todo aquele, né? E, de repente, eu não consegui, né? Assim, a gente fica chateado com esse tipo de coisa. Aí, eu tinha até conversado com a diretoria, falei, olha, o ano que vem, em 2024, acabou esse negócio da gente qualificar funcionário e tal. Acabou. Porque todo ano nós qualificamos muitos funcionários. E com diferencial em 2023. Nós entramos dentro das escolas, né? A gente vem qualificando um menino de 15, 16 anos. Porque muita gente não acredita no jovem. E nós não, nós acreditamos no jovem. O futuro do país está na mão dele. Mas aí, Ana Cristina, eu acho que onde há inocência, Deus dá providência. Aí, eu cheguei numa loja, aí... Desculpa, tá? Aí, um menino chegou de mim e falou assim, o senhor lembra de mim? Eu falei assim, não. Eu te vi em algum lugar. Eu falei, eu só estou trabalhando aqui porque eu fiz aquele curso lá na casa do trabalhador. O senhor me deu oportunidade. Eu falei, puxa vida, e agora? Né? Não ia qualificar mais ninguém. Aí, cheguei numa outra loja, né? Aí, estou vendo um produto lá. Vem uma menina, uma loja grande até. Ele falou assim, ó, eu queria agradecer o senhor. Mas agradecer por quê? Ele falou, ó, eu fiz aquele curso lá e hoje eu estou trabalhando. Né? Eu consegui aquele emprego graças ao curso. Então, o que que eu sempre comento? O pessoal tem mania de meter a boca no jovem, no Três Agoense, que o pessoal é preguiçoso e tal. Eu te pergunto, Ana Cristina, quem dá oportunidade para esse jovem? Né? Nós sempre damos oportunidade. Né? É igual eu estou falando para você. Esse ano eu monto essa clínica. E se duvidar agora em janeiro. Ou seja, o sindicato não é só para discutir a questão da negociação salarial. O sindicato dos empregados do comércio oferece outros benefícios. É o mínimo. É o mínimo. Porque isso aí, o que o centro comenta é o seguinte. Isso aí é o mínimo. Nós estamos lá para isso. Nós temos que fazer o diferencial. O que que a gente faz com o sindicato? Eu tenho que representar o trabalhador. Representar no quê? Né? Na saúde, no ambiente, tudo. Um exemplo. Eu estava comentando com você aqui. Nós vamos entrar num projeto. Né? De plantar e cuidar mil árvores. Por quê? Né? Quem está passando calor? É todo mundo. Quem planta árvores? Ninguém. Né? Ah, mas a prefeitura é obrigada para plantar. Ô, gente. Olha, brincadeira, né? Ah, não. Mas as empresas têm que fazer... Brincadeira. Né? Quantas empresas do comércio nós temos? Né? A minha instituição, que é o sindicato. Ela tem que participar do meio ambiente. O que que nós estamos fazendo para o meio ambiente? Né? Você está entendendo? Então, o que as pessoas têm que parar é com essa politicagem. Igual, né? Eu sempre agradeço muito o doutor Rosário. Né? É... Um dia eu vim aqui fazer uma visita. Ele pediu para me abraçar a duplicação da BR-262, né? Aí abracei até pelo conselho, não pelo sindicato. E... Mas o que que eu ouvi? Eu vi algumas pessoas chegarem em mim e falarem... Isso não vira nada. Né? Isso aí não vai virar em nada. Já virou. Né? Nós vamos encerrar agora. E... Então, ô Ana, o que que falta para as pessoas? É darem as mãos e acreditar. Né? Eu estou numa instituição, né? Eu não estou ali. Não é só aquilo. Eu participo de tudo. Eu tenho que estar envolvido na saúde. Eu tenho que estar envolvido na educação. Eu tenho que estar envolvido com o meio ambiente. Eu tenho que estar envolvido com segurança. Por quê? Nós fazemos parte da sociedade. Não é apenas um sindicato que só para recolher. Não é um sindicato só para mudar a questão salarial. Tem que estar envolvido em... Não, isso aí é o mínimo que nós temos que fazer. É o que vocês têm feito. É o que nós fazemos. E hoje o sindicato dos empregados do comércio tem quantos trabalhadores associados, filiados? Nós devemos ter aí uns 300, 400. E o número é muito maior dos trabalhadores do comércio. Não, é bem maior. Por quê? Porque existe esse distanciamento. O Ana Cristina, eu tentei segurar uma ecoterapia em Três da Goz e consegui. Só que o que eu vejo? O que tem de pai e mãe que trabalham no comércio, que têm filha autista hoje ou com outros tipos de problema que depende de uma ecoterapia? Olha, o que eu fiz para segurar isso aí? E um monte de gente criticando. Mas o que eu estou fazendo? De repente eu chego no comércio, a pessoa vira para mim e fala assim, ô Eurides, você sabe o que é ter um filho autista? Então, assim, eu consegui, hoje eu sou padrinho da ecoterapia e nós vamos tentar montar uma outra. Ele já falando assim dessa questão do comércio, são vários os problemas que vocês estão aí para defender, inclusive, o direito da família, de quem trabalha ali no comércio, né? É, num certo tempo se falou de uma creche noturna, quem virou isso? Andou ou não andou? Vai montar esse projeto ou é impossível? Isso aí é uma situação muito difícil, Ana. Por quê? É, na época mudou a lei, né? Isso aí, um exemplo, não depende só do sindicato dos empregados no comércio, né? Isso aí depende, de repente, do sindicato patronal, de repente, da associação comercial. É o que eu estou falando, quando você dá as mãos, tudo é fácil, né? Mas você lembra bem desse processo, foi até, parabéns pela lembrança aí, foi uma luta que a gente fez sozinho, né? Então, quando você vai sozinho, você não consegue nada. Então, graças a Deus, algumas instituições, né? A gente vem dando as mãos, né? Igual o Conselho de Segurança, hoje, faz parte, né? Pessoas da sociedade, graças a essas pessoas fazerem parte, que nós chegamos lá, você vê, 3 de agosto ficou praticamente o primeiro lugar em segurança e tal. Então, tem algumas coisas que a gente participa, que vem pessoas de outras instituições, de outras categorias, que você consegue fazer um bom trabalho. Mas, é, um dos motivos, às vezes, de, talvez o pessoal não tá achando funcionário, é esse fato que a gente cantou há muitos anos atrás, né? Tinha que ter uma creche noturna, um monte de indústria e tal. Você vai deixar uma criança onde? Onde? Então, assim, tem muitos fatores, hoje, eu tava vendo aqui agora há pouco, as empresas não tá procurando mais o profissional qualificado. Eles tão procurando pessoas pra ocupar uma vaga na empresa, né? A falta que tá de mão de obra, né? Então, é só em 3 de agosto? Não. Quase no Brasil inteiro, né? E o comércio é um dos setores que tem sentido bastante a falta de funcionários, né? Principalmente supermercados, né, Ulisses? Exatamente. Uma, aí o pessoal fala de salário, aí o pessoal fala de qualificação, aí o pessoal fala N coisas, né? Eu acredito que, de repente, é até uma coisa mais profunda. Um exemplo. É, o que que eu sempre comento com o pessoal? Eu acho que nós, comércio, nós como sindicato, nós temos que desenvolver o turismo, né? Aí eu te pergunto, o que que eu tô fazendo pra mudar o turismo? Um exemplo, nós fazemos palestra lá no hotel, o hotel direto, em outros hotéis. É, tô conversando com as empresas, pra eles fazerem um preço bem acessível, final de semana, pra gente fazer alguns sorteios no comércio, pro pessoal ir conhecer, né? Pro trabalhador do comércio, conhecer o hotel, o ATE, conhecer o TARG, conhecer Vila Romana, conhecer o PESC-PAG e tal. Por quê? Pra nós desenvolver o turismo, você tá vendo onde nós estamos envolvidos? Não é só no comércio, nós estamos envolvidos com todo o desenvolvimento da cidade. E o que eu sempre falo, Ana, é que Três Aguas tá à frente de muita cidade, porque a gente tem um prefeito aqui que trabalha, né? Que é mais ou menos o nosso estilo, não tem política. Vai atrás de quem for, pra conseguir alguma coisa pra cidade. E a gente do mesmo estilo, né? Então, é assim, e agradecendo, principalmente a imprensa, vocês, né? Até muito obrigado por estar me dando essa oportunidade agora. E me desculpe, né? Assim, talvez até o desabafo, né? Porque, de repente, você demora, que são projetos que você fica com ele e você não vai conseguindo. Por quê? Porque tem algumas pessoas que, infelizmente, elas torcem contra elas mesmas. Tá certo, Euridus. Eu quero agradecer pela tua presença. Na próxima oportunidade, você volta aqui pra gente falar desse projeto de vocês, pra adotar uma árvore. A gente sabe que vocês têm aí o Instituto também, que tem várias ações na cidade. Hoje, exclusivamente, pra gente falar sobre essa questão do sindicato, do reajuste salarial. Então, definido, R$ 1.674,00 é o reajuste salarial, o novo salário do comércio de Três Lagos. Novo salário mínimo do comércio, né? É, esse é o salário mínimo do comércio. Quem ganhava acima foi R$ 6,5,00, né? E quem ganhava acima. Mas, normalmente, as pessoas ganham comissão, né? Mas, assim, foi um excelente aumento, né? Gostaria até de agradecer a discussão que a gente teve. Ela demora, às vezes você vai embora, ou, de repente, o patrão fica chateado, porque você joga duro, né? Mas, é tipo assim, você tá fazendo uma defesa de uma categoria. Perfeito, obrigada, Eurício. Eu que agradeço. Agora são R$ 7,55,00, portanto, definido o reajuste salarial dos empregados do comércio. R$ 1.674,00 é o novo salário mínimo do comércio. A gente fala agora sobre a Receita Federal, gente. Porque a Receita Federal deve lançar, ainda neste ano, o edital para a instalação do Porto Seco aqui em Três Lagoas. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Verru, que concedeu ontem uma entrevista para a CBN Campo Grande, falando a respeito desse projeto do Porto Seco em Três Lagoas. Bom, na verdade, Três Lagoas é a nossa capital da celulose, né? Na verdade, as três indústrias que nós temos hoje estão instaladas no município de Três Lagoas, o que dá a Três Lagoas a principal exportadora de celulose do Brasil hoje. E o que nós temos, na verdade, é uma discussão... Quando a gente fala em Porto Seco, a gente tá fazendo uma discussão um pouco da estrutura logística, né? Nós terminamos, no ano passado, junto com a Prefeitura Municipal, a formulação do edital e a definição do terreno. Na verdade, Três Lagoas estava fazendo o seu plano diretor, por que estava demorando isso? A gente conversou muito isso com o prefeito. Agora ela terminou de desenhar o seu plano diretor para a gente ver qual era a área adequada para a instalação do Porto Seco. Então, agora, se definiu qual é a área dentro do plano diretor e nós acreditamos que agora, no primeiro semestre, a Receita Federal, que ela é responsável, irá publicar o edital. Então, a Receita refez todo estudo de habilidade econômica, a Prefeitura indicou agora a área que pode ser instalada. Então, fica a cargo da Receita Federal agora fazer o lançamento do edital para que algum operador dessa área faça a operação de Porto Seco. Mas o Porto Seco, Três Lagoas, obviamente que ele depende de algumas outras estruturas, como é a questão da definição da própria Malha Oeste, do que vai ocorrer com a estrutura da nossa Malha Oeste. Lembrando que há poucos dias atrás, o ministro da Infraestrutura criou um grupo de trabalho. A Malha Oeste retornou para a RUM, ela tinha saído. Nós temos um edital para a relicitação e, nesse momento, ela retornou. Então, existe um grupo de trabalho no âmbito do Ministério de Transportes para que a gente faça uma rediscussão de quais serão os investimentos necessários para a Malha Oeste. E o caso do Porto Seco, ele será um entroncamento rodo ferroviário lá no município de Três Lagoas. Então, é importante, porque toda celulose pode sair desembaraçada a partir desse... E além das importações, Três Lagoas faz muita importação para se fazer isso. Então, a gente acredita que este ano será um ano definitivo da relicitação. É um ano de definição, mas ainda sem os prazos. Sem os prazos, mas eu acho que agora definiu, porque está definido o local, a Receita terminou o trabalho da viabilidade com a Arreva, a viabilidade que perdeu o tempo, teve que ser avaliado, e aí agora cabe a Receita publicar o edital. A partir do edital, vai vir alguém interessado e aí começa toda a mobilização. É, né, gente, esse projeto aí do Porto Seco também há quantos anos, né? É um projeto que não sai do papel. Agora vamos ver, né, se nesse ano agora a Receita Federal lança esse novo edital para contratar, enfim, para que uma empresa interessada se manifeste e tenha interesse em instalar esse Porto Seco em Três Lagoas, que é tão importante para o desembaraço das mercadorias. Só que tem a questão também agora das ferrovias, se precisa se definir, se a ferrovia vai continuar passando por Três Lagoas, porque depende de tudo isso também, né? Porque o Porto Seco é justamente para isso. Tem que ter ferrovia, estradas, rodovias, enfim. A gente segue acompanhando também esse processo para a instalação do Porto Seco em Três Lagoas. 7h59, Fernando Moraes, é hora da gente saber quem foi o contemplado aí com duas baguetes, oferecimento da panificadora Pão da Vida, que fica aqui na Avenida Eloy Chaves. Toda quarta-feira a gente faz sorteio de duas baguetes. E hoje quem foi o sortudo ou a sortuda? Olha, só confirmando aqui, é a primeira baguete saindo para Ana Cristina Santos e a segunda para Fernando Moraes. É, só que não, passa no RH. Atenção, Leila Maria. Leila Maria, final do telefone aqui, é o 1042. Leila Maria, final do telefone, 1042, faturando esse presente. Então, essas duas baguetes, cola aqui no Grupo RCN para retirar o seu vale. Depois, você vai dar mais alguns passos e chegar aqui na panificadora Pão da Vida para retirar esse presente especial aqui da nossa Rádio Cultura, da TVCHD, do Grupo RCN para você. Maravilha, Fernando Moraes. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição. Um ótimo dia para você e até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Estoque materiais de construção. Na Avenida Capitão Olímpico Mancini 3565. Três Lagoas Solar. Referência em instalação de placas solares. Formline. Móveis planejados sob medida para você. E da Terra, sua imobiliária em Três Lagoas. RCN Notícias.